Música Bem galera, hoje trazendo um novo vídeo para o canal Pedido de inscrito, não é qualquer tipo de pedido É um pedido de inscrito e é aniversário do inscrito O pedido em questão é do Rei Godzilla Ele me pediu para me modelar o Luffy, que eu já ensinei no canal Mas especificamente a forma Ger 4, não conheço muito bem Então vou falar algumas coisas erradas Forma Ger 4, só que mais especificamente ainda Snake Man Que é a segunda vez que ele usa o Ger 4, só que de um jeito diferente Diferente, digamos assim Perdoem pelo que eu vou dizer, mas eu nunca assisti o One Piece Eu conheço, mas eu nunca assisti, fazer o que né Mas vamos focar aqui, vamos diminuir um pouquinho a iluminação Que ela está muito alta Pronto, agora tá bom Mas antes de eu começar, quero desejar um feliz aniversário ao Rei Godzilla Que tenha muitos anos de vida, muita saúde E que todos os seus sonhos se realizem E também, já quem é inscrito novo e inscrito antigo É, boy Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Para receber todas as notificações Porque sempre que tiver vídeo novo Você, é você mesmo aí Receberá o mais rápido possível Também compartilhem com os amigos, com a família E com todo mundo que vocês conheçam E vamos lá né E também o Luffy, ele tem três formas de Ger Eu não sei falar o nome direito Ger 4, pronto Ger 4, onde a primeira é ele com um tronco largão A segunda é ele mais musculoso Que é a que eu vou fazer hoje E a terceira é ele parecendo um balão Sem brincadeira nenhuma Então vamos lá Para modelar ele, vamos precisar da massinha cor de pele Para formar o tronco e a cabeça O tronco vocês só vão fazer daqui Mais ou menos metade do bíceps, ombro, tórax E um pouquinho aqui da barriga e abdômen E a cabeça também Para os braços vocês vão ter que fazer até mais ou menos Aonde quase está vindo a metade do bíceps Vocês vão fazer de cor de pele E o resto é vermelho Pode ser um vermelho bem mais escuro Tanto é que pode ser até mais para um preto Um preto misturado com vermelho Até porque é assim A cor das partes vermelhas É digamos É preto Só que é um preto mais avermelhado E brilhante Não, melhor ainda É um preto só que com brilho vermelho Agora sim E para as pernas É basicamente a perna inteira de vermelho Então, né? Ok, vamos lá Já vamos tirar a cabeça Para deixar ela separada Para não ficar caindo Para fazer a cabeça É só vocês pegarem Uma bolinha de massinha E modelar no formato de um 9, ó Mais ou menos assim Aqui nessa pontinha de baixo aqui Aonde vem o queixo E vão ter que fazer um buraco aqui na parte Debaixo da cabeça Para ela vir aqui e ficar encaixadinha no pescoço Pronto Vamos começar a fazer a musculatura desse cara aqui Eu já vou logo avisando Que como eu nunca assisti o One Piece Eu conheço alguns personagens Só que eu não sei muito bem sobre ele Então eu não vou Vou tentar falar só o que eu sei Bem, Luffy Pirata que estica Incrível Grande poder É o homem elástico De anime Ó Para fazer a perna dele Vamos começar pela coxa A gente adiciona bastante massinha mesmo Na coxa dele, ó Para deixar ela bem largona Como é realmente no anime Uma coisa que eu acho legal É que para o Luffy chegar na forma de De ar quase Ele tem que deixar O braço dele usando aquele Poder todo estranho Eu não conheço Então só vou falar Poder estranho Que é ele Que um membro dele Mais especificamente Os braços Ficam pretos Sério Quem souber melhor Deixa aí nos comentários Me explicando Que ele deixa os braços Preto 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 Aí ele Morde Aí ele Não Aí ele puxa todo o ar Para dentro dos pulmões E morde E nisso que ele morde Ele assopra E fica gigantão Ó A coxa tem que ficar largona Assim mesmo Ficar bem Bem grandona A gente adiciona agora Mais um pedaço de massinha Aqui assim, ó Para fazer Um Um lombinho aqui Se eu não me engano A primeira vez que ele lutou Usando a forma Ger 4 Foi ele lutando contra o Don Flamingo Que é aquele cara lá Eu não sei se o nome está certo Se eu não me engano É esse o nome mesmo Que é aquele cara que usa Um coisão de penas rosas Em volta do pescoço Que eu acho que é um casaco Não tenho certeza Ó Então vai ficar mais ou menos assim Ó A coxa dele Pode ser até um pouquinho mais Mais larga Que eu acho que ainda está muito fina Aí então A gente adiciona um pedaço de massinha Aqui ó Para fazer O joelho dele Desse jeito Dessa forma Ó Aqui Uma coisa que eu não entendo até hoje É porque que Que dizem Nos memes Que o pai do Midori É o Zoro Quase que eu falei Zorro É o Zoro Por que meu? Alguém me explica Que eu até hoje não entendi Ó Daí aqui A perna dele é fininha Desse jeito mesmo Ó Ok galera Continuando A gente teve um pequeno problema Com armazenamento interno Mas agora já está ok Então vamos lá Continuando aqui na perna dele Ó É aquele processo Que eu tinha ensinado Antes de eu parar a gravação A gente põe a massinha aqui Para fazer o joelho E a gente pega a massinha aqui Da parte de trás Do que vai ser o lombinho Do joelho Empurramos aqui Para a coxa Para deixar ela um pouco mais larga E vai ficar com essa Volta aqui Que vai permitir A gente dobrar o joelho Ó Daí então Agora a gente pega Duas bolinhas de massinha Vermelha Deixa eu dar uma focadinha Aqui E meu Por que que não dão O barco Para o zorro Levar né Por que que o zorro Não pilota o barco Vai que eles encontram O One Piece Mais rápido ainda Ó A gente adiciona aqui Dois pedacinhos De massinha vermelha Ó Para fazer a musculatura Da panturrilha Ó Dessa forma Aqui assim Desse jeito Aí Sem sombra de dúvidas Um dos melhores Personagens De One Piece É aquele É o Chomper É Chomper Chomper É aquele Aquele bichinho Chifrudinho Que aparece No anime lá Aquele pequenininho Que ele parece Que ele se toca Que ele consegue Aumentar a forma dele Aí ele vira um Monstrengão Gigante Tanto é que Tem uma cena Que ele deve estar lutando Com um adversário Lá dele E o cara Fica até espantado Porque parece Que ele dá um murro O Chomper Vai pra dentro Do muro E quando volta Só volta O gigante O gigante Minotauro gigante Ó Daí aqui O pezinho dele Por algum motivo O pé do Luffy Quando se transforma Em Ger 4 Fica pequenininho Como que se O corpo inteiro Aumenta Mas a perna Fica do tamanho Que é normalmente Ó A gente adiciona Um pouco de massinha Aqui na frente Pra fazer a ponta Do pé E daí então A gente adiciona Um pedacinho De massinha Aqui na parte de trás Que é pra fazer O calcanhar Uma coisa Que eu acho Engraçada É que o Luffy Quando ele tá Na forma de Ger 4 Ele fica dando Uns pulinhos Porque Como ele tá Cheio de ar Nunca vi um bicho Que tá cheio De ar Ser tão forte Quando ele tá Cheio de ar Ele fica leve Aí ele dá Uns pulinhos É muito engraçado Isso Ó A gente faz aqui O calcanhar Dele dessa forma Desse jeito Daí então A gente dá Uma alisadinha E uma encurvadinha Aqui no pé dele Assim ó Que é pra fazer Aquela curvinha Que tem na lateral Do pé Aqui ó Então a gente Puxa O resto Do pezinho dele A gente dá Uma levantadinha Aqui desse jeito Aqui assim ó Dessa forma Pronto ó Desse jeito Aí a gente faz Aqui por baixo Aquela corcovinha Que tem Na parte interna Do pé ó Desse jeito E também eu não entendo Por que que fica Vermelho Ele fica vermelho Por que que ele não fica Tipo roxo Não fica azul Ó E pra fazer os dedos A gente só recorta Aqui assim ó Usando uma esteca Ou qualquer ferramenta Que a gente Possa recortar A massinha E eu sem querer Dei uma cagadinha Aqui no final do pé Deixa eu fazer De novo aqui Que eu cortei Tudo errado Tudo errado Aqui Ok Um Dois Três Quatro Arranquei o mindinho Fora É mas é basicamente Isso A gente vai recortar Os pés dele Deixa eu aderir Aqui Ok Ó Daí então A gente faz o que A gente pega A gente pega os dedos Aqui Deixa eles mais Arredondados Deixa eu dar uma Focadinha Ó Daí então a gente faz o que A gente dá uma dobradinha Aqui ó No meio E fazemos uma curvinha Assim ó Desse jeito Tá meio difícil de ver Porque minha mão tá Meia avermelhada Ó Mais ou menos assim Esse aqui É o dedão Pra ser mais específico Ok Então vai ficar Dessa forma aqui O dedão dele E é só fazer Esse mesmo processo Com os outros dedos Aí aqui Na lateral Interna Do pé dele Vocês vão fazer O volume Do tornozelo Dessa forma Nossa Não tem Não tem Alguma coisa Que seja pior Do que bater O tornozelo Eu acho que Só bater o mindinho Na quina Duma mesa Ou então Na quina Da parede Aí a gente Deixa mais Fininho Aqui assim ó A canela Dele Dessa forma Pronto Vai ficar Mais ou menos Assim Um dos crossovers Que eu achei Mais legais É o do Dragon Ball Com One Piece E mais um outro Que eu não me lembro Qual que era Que o Goku Dá um socão Na cara do Luffy E a cabeça dele Vai esticando o pescoço Até não sei aonde Quando volta Ele dá uma Mega Cabeçada No Goku Pra mim foi incrível Ó Daí agora Pra fazer o ombro dele A gente adiciona Uma grande quantia De massinha Cor de pele Aqui ó Desse jeito Ok Ok Dá uma focadinha Ó Desse jeito Pronto Ó Vai ficar Dessa forma Daí então A gente coloca Um pedaço De massinha Cor de pele Pra fazer o bíceps Deixa eu diminuir Um pouquinho Aqui esse pedaço Tá grande demais Diminuir um pouco Mais Pronto Agora sim A gente adiciona Um pedaço Aqui ó Pra fazer o bíceps E puxamos um pouco De massinha Também né Aqui Dessa forma Daí A outra metade Do bíceps A gente tem que usar A massinha Vermelha Porque como eu disse Metade do braço Vermelho Metade cor de pele Aqui ó Dessa forma Pronto Então a gente puxa Aqui a parte De trás do bíceps Também Desse jeito Só que aqui Só vai até O Só vai Até a parte Cor de pele Até o finalzinho Aí deixa eu dar Uma aderida melhor Aqui Pronto Então agora A gente puxa Aqui na parte De trás O cotovelo Desse jeito Pronto E é incrível Que eu fiquei Sem fazer nada Até agora Aí eu fui começar A gravar Tá tendo barulho De todos os universos Possíveis O multiverso existe E ele se chama Barulho Incrível Ó Daí agora Pra fazer o Antebraço A gente vai pegar Dois pedaços De massinha Vermelha E vamos colocar Um na lateral Interna E outro Na lateral Externa Aqui ó Dessa forma Desse jeito Aqui Assim Pronto Vai ficar Dessa forma Aí então Com uma ferramenta Que é pontinha De silicone De silicone A gente dá Uma alisada Pra deixar Mais bem Feitinho Aqui o músculo Deixar ele Mais bem Definido Dessa forma Desse jeito Pronto Vai ficar Assim Daí agora A gente dá Uma puxadinha Aqui na parte De trás Pra fazer Um músculo Aqui da parte De trás Ok Aí a gente Pega agora Mais um pouco De massinha Pra dar Uma alargada No bíceps Dele Aqui assim Desse jeito Dessa forma Alisa aqui Assim Puxa um pouco De massinha Aqui Dessa forma Não se preocupem Que é só ir dando Uma alisadinha E uma aderida Melhor Desse jeito Dessa forma Aí a gente Puxa também Aqui O ombro dele Puxa Uma pontinha Aqui no ombro Desse jeito Dessa forma Vai ficar Desse jeito Aqui assim Aí agora A mãozinha dele A mãozinha dele É uma mão Mamão Meu Deus É muito estranho Falar uma mão Parece que tá falando Mamão Ó É uma mão Simples A gente só puxa Aqui assim Ó A ponta Que vai ser a mão Mesmo A gente alisa Aqui ó Dessa forma E tem que tá Com essa curvinha Daí agora A gente puxa O dedão Desse jeito Ó E pra fazer o dedão A gente dá Uma dobradinha Uma apertada Aqui ó Pra ficar Com essa pontinha Aqui em cima E logo após Nós fazemos Este mesmo processo Embaixo Embaixo não Na segunda falange Do dedo E temos que dar Uma curvadinha Aqui assim ó Porque os nossos dedos Eles são Arredondados Assim Daí então A gente alisa O resto Da mão E puxamos O degrauzinho Aqui na lateral Ó Deu uma pequena Travadinha agora Mas vamos continuar Aí a gente Puxa aqui ó A parte que vai vir O resto Dos dedos Principais Aqui dele ó Desse jeito E com uma Esteca Ou qualquer Ferramenta Que possa Cortar A massinha Nós fazemos Três Recortes Ó Desse jeito E daí então A gente dá Uma definida Melhor Nesses recortes Assim Daí vai ficar Dessa forma Deixa eu dar Uma focadinha Ó Daí agora Pra fazer o resto Dos dedos É o mesmo processo De fazer o dedão Porém um pouquinho Diferente Na parte de cima Das costas Da mão Vocês vão puxar Uma abinha Aqui assim ó Desse jeito Na base De cada um Dos dedos Principais Vocês vão Puxar Um calombinho Aqui assim ó Desse jeito E o resto É basicamente A separação Das falanges Semelhante Às do dedão Ó Nós damos Uma apertadinha E uma dobrinha Assim ó E uma segunda Apertadinha E dobrinha Aqui na ponta Desse jeito Dessa forma Vai ficar mais ou menos Assim Ok Agora galera Eu vou fazer O resto dos detalhes Que tem nesse lado Do corpo E daí então Eu vou fazer Esse lado aqui Em off E depois eu retorno Pra ensinar os detalhes Diferentes pra vocês Quando eu terminar Eu já volto com vocês Ok galera Continuando aqui A modelagem Do Luffy De R4 Bem Eu já tô aqui Com a outra metade Do corpo dele Já pronta E também já fiz Os pouquinhos detalhes Que tem desse lado E o E cinco Dos seis gruminhos Que tem no Abdomen Também o Coisinho O músculo do ombro Então vamos lá Primeiramente Na perna dele Vocês vão ter Que pegar Uma minhoquinha De massinha branca Uma minhoquinha Bem larga Dessa forma Desse jeito E vão ter que enrolar Em volta Da coxa dele Um pouco acima Do joelho Tá galera Isso daqui É pra representar A parte mais Felpuda Do calção Dele Não é calção É da bermuda dele Porque a bermuda dele Tem essa parte Que é mais Aveludada Vocês enrolam Aqui assim Em volta Da coxa dele Acima do joelho E daí então Com uma esteca Ou qualquer ferramenta Que possa cortar A massinha Vocês vão fazer Uns recortezinhos Dessa forma Em volta Aqui Desse jeito Que é pra dar A textura De maciez A textura De pelinhos Aqui Ok Mais pra frente Eu termino isso Em off Então vamos lá Pra fazer O tanquinho Definido Dele Vocês vão precisar Antes de fazer O tanquinho Vocês vão Colocar dois pedaços De massinha cor de pele Aqui embaixo Dos Da sovaqueira dele E aí sim Vai dar pra fazer O tanquinho dele Que são basicamente Bolinhas de massinha Cor de pele Desse jeito Que vocês vão ter que Aderir Dessa forma Em volta Aqui Desse jeito E cara O Luffy Pelo que eu vejo Em memes É tipo assim Qualquer bicho Estranho Ou pessoa Estranha Que ele encontra No caminho Ele já chega e pergunta Quer ser da minha equipe Do meu bando Da minha tripulação Porque sério Ele é o cara Mais gente boa Possível Exceto quando ele tá Com raiva Que se ele tiver Com raiva Sai de perto dele Que ele vai passar Por cima Aliás Por cima não Ele vai te rasgar No meio E vai passar Pelo meio De você Ok Continuando Agora pra fazer O tórax dele Vocês vão precisar De um quadradinho De massinha cor De pele Desse jeito Dessa forma Então vocês Só vão ter que Colocar aqui No tórax dele E é o mesmo processo É aderir Usando A ferramenta Que é a pontinha De silicone Desse jeito Dessa forma E pra quem Não viu O vídeo Onde eu modelo O Luffy Normal Sem ser na Fórmula Ger 4 Veja que ficou Bem interessante A modelagem E é uma Boa opção Caso você Não queira Fazer o Luffy Nessa forma Blindona Dele Aqui Desse jeito Dessa forma Aqui ó A gente adere Aqui também Então a gente Deixa mais Quadradinho E achatado Desse jeito Pronto E nas costas Dele Vocês vão ter Que pegar Um pedaço De massinha Também E vão só Colocar aqui E aderir Nas costas Dele ó Que é pra Fazer o Ombro Aqui Desse jeito Ó Dessa forma Ok Pronto Vai ficar Desse jeito Aqui Daí então Vocês vão pegar Duas tirinhas De massinha Preta Vão recortar Bastante Aqui Uma das laterais Dela Pra fazer Esse aspecto De roupa Rasgada Aqui E sem Sem falar Que Nesse momento Que ele Se transforma O GR4 Snakeman É Ou é Agora Não lembro Direito o nome Eu sei que é Snakeman Mais ou menos Isso Ele tá usando Um roupão Preto Não sei Por que Também Eu não assisti One Piece Então Não me julguem Ó Mas aí Vocês vão Colocar em volta Aqui do ombro Dele Desse jeito E vão dar Uma leve Aderida Desse jeito Pra ficar Mais bem Integrado Ao lateral Do ombro Dele Daí então A gente só Abaixa um pouco Aqui O braço Dessa forma Pronto Agora Vamos fazer A cicatriz Que ele tem No peito Que eu não sei Muito bem Como ele conseguiu A cicatriz Também Ó Vocês vão ter Eu sei que ela É em forma de X Vocês vão ter Que pegar Duas minhoquinhas De massinha Marrom Bem clarinho Ou massinha Cor de pele Só que mais Rosada Vão fazer Um X E vão Colocar Aqui no meio Do tórax dele O mais engraçado É que o cara Ele O Luffy No caso Ele parece ter O que Uns 16 Uns 20 Quase uns 20 anos Aí a voz dele É de um moleque De 5 6 Ó Daí então Como a ferramenta Que é a pontinha De silicone Nós aderimos Ó Dessa forma Desse jeito Pronto Ó Vai ficar Dessa forma E uma coisa E uma coisa Que eu acho Muito engraçada É o corpo Dos personagens De One Piece Porque Bem O Luffy Ele é Uma grelinha Ele vai pra Forma de J4 O corpo dele Vira um personagem De Minecraft Aí tem um outro Aí tem um outro cara Lá Que tem dois Tijolos No lugar Do braço E É isso É isso Os caras Tem uns Corpos Umas Fisionomias De corpo Bem Diferente Ó Top Aí pra fazer O resto Da jaqueta Dele Nós vamos Precisar De um Grande pedaço De massinha Preta Nós vamos Achatar E vamos Recortar Nesse Formato Nesse Retângulo Com essas Pontinhas Quadradas Então Nós damos Uma Arredondada Aqui Não arredondada A gente deixa Ele quase Formando um Cilindro Ó Desse Jeito Ó Que é pra Facilitar A gente A colocar Aqui Dentro Do Aqui dentro Não Aqui no Tronco Dele Aqui ó Dessa Forma Deixa eu abrir Um pouquinho Os braços Pra ajudar A gente vai Indo com calma Na cautela Na maior paz Colocando Aqui assim Então a gente Vai dando Aquela Aderida Básica Aqui ó E se caso Sobrar Esse espaço Aqui Que a massinha Não chega É só pegar Uns pedaços E ir aderindo Nessa parte Bem De leve Mesmo Aí Dessa Forma Aqui E meu A dublagem De One Piece É uma das melhores Dublagens BRs Que eu já vi Na minha vida E olha que eu nem vi Tanto anime Na minha vida inteira Mas eu sei que é uma Das melhores Porque os brasileiros Porque os brasileiros Não tem limites Pra fazer uma dublagem Decente E da hora Ó Então vai ficar Mais ou menos Desse jeito Aqui O blusão Dele Aí a gente Adere um pouco Aqui as costas Desse jeito Daí então Com uns pedacinhos Assim ó A gente vai Colocando Aqui Ao redor Dessa parte Aqui Que não Teve Massinha preta Pra ir Cobrindo Toda essa Região Daí então Vai ficar Mais ou menos Desse jeito O corpo Do Luffy Na forma Ger 4 Snakeman Ó Agora vamos fazer A cabeça Primeiramente Vamos fazer O nariz Nariz é a parte Mais fácil De todas Até porque Como é um personagem Mais cartunizado Um desenho Então nós vamos ter Que só fazer Uma pontinha Assim ó Desse jeito Aqui Que é o nariz Dele é basicamente Isso É uma pontinha E acabou E me deixem Me digam uma coisa Galera Escrevam aí nos comentários Por que toda vez Que o Luffy Se transforma em Ger 4 Fica Sai no vapor Do corpo dele Sério Por que Me expliquem Aí Desse De jeito Aqui assim O nariz Dele Dessa forma Daí então Pra fazer A boca Nós vamos ter Que recortar Uma grande Quantia De massinha Daqui ó Eu vou fazer A boca dele Com a expressão De De pistolaço Daí a gente Retira Aqui Uma grande Quantia De massinha Da boca dele Dessa forma Vocês não tem Ideia Galera O quão É difícil Fazer um Personagem Mais Animizado Um personagem Mais Cartunesco Sério É muito difícil Principalmente A cabeça Tanto é Que pegam Uma imagem No google Porque Sério É complicado Fazer um Personagem Que é Praticamente 2D E Transformar Ele em 3D Aí É que É Pra me Destruir Aqui mesmo Então a gente Coloca Um pedaço De massinha Branca Aqui Dentro Da boca Dele Esse branco Que não É mais Branco Fazer O que A gente Coloca Aqui assim E damos Uma espalhadinha Desse Jeito Pronto Vai ficar Dessa Forma Aí Aqui Assim E ele Não vai Estar Sorrindo Porque No momento Que ele Está Lutando Ele Está Com Uma Cara De Eu Vou Te Deitar Na Porrada Eu Vou Limpar O Chão Com Você Certeza Que Algum Inscrito Meio Zueiro Vai Pegar Esse Áudio Que Eu Acabei De Falar Isso E Vai Pô Na Cena Que Ele Fala Enquanto Ele Tá Na Forma De Air 4 Ó Então Com Um Pedacinho De Massinha Cor De Pele A Gente Coloca Aqui Ó Na Lateral Da Boca Dele E Temos Que Ir Dando Um Formato Mais Semelhante Ao Que É Aqui Desse Jeito Dá Uma Empurradinha Aqui Assim Tudo Uma Questão De Jeito Vocês Vão Ter Que Dando Uns Jeitinhos Aqui E Ali Pra Ficando Mais Bem Feitinha A Boca Dele Aqui Ó Mais Ou Menos Dessa Forma Daí Então A gente Pega Um Pouquinho De Massinha E Colocamos Aqui Em Volta Do Queixo Dele Do Maxilar Pra Deixar Mais Largo Porque Tá Bem Fininha É Quase Como Se Só Tivesse Dente Na Boca Dele Não Tivesse O Resto Daí Aqui Nesse Jeito Ok E Cara Uma Coisa Interessante É Que O Luffy Com Os Poderes Elásticos Dele Ele Chega No Nível Do Goku Base Sério Vocês Até Ouviram Eu Falar Isso Que No Crossover De Dragon Ball E One Piece O Goku Dá Sério O Goku Fica Até Meio Tonto Depois Dessa Também Com Uma Cabeçada Elástica E Só Um Pouco Estranho Não Sei Acho Que Sim Então Vai Ficar Mais Ou Menos Assim O Queixo Dele Daí Então Vocês Vão Ter Que Pegar Uma Esteca Cadê A Esteca Tá Aqui A Esteca E Vão Fazer Um Recorte Aqui Na Boca Dele E Desse Recorte Vocês Vão Separar Os Dentes E Uma Coisa Que Eu Percebi É Que Quando Ele Tá Na Forma Nas Formas Pra Falar Verdade É Ger 4 É O Cabelo Dele Vai Ficando Em Pé Vai Ficando Pra Cima Porque O Cabelo Dele É Mais Comportado É Mais Pra Baixo Meio Caído Aí Conforme Ele Vai Indo Para As Formas Ger 4 Ele Vai Ficando Tipo Super Sayajin O Cabelo Vai Ficando Em Pé Ó Dentão Vai Ficar Mais Ou Menos Desse Jeito Aqui Os Dentão Dele Depois Eu Dou Uma Arrumada Melhor Nessa Boca Que Ela Ficou Um Pouquinho Estranha Ó Daí Agora Nós Vamos Pegar Este Boleador Que Ele É Um Pouco Tortinho Aliás A Parte Mais Pequenininha Dele E Vamos Dar Uma Empurrada Daí Dessa Forma Daí Então Com Uma Bolinha De Massinha Branca Ó Uma Bolinha Aliás Uma Bolinha Um Pouquinho Maior Porque O Olho Do Luffy Além De ser Redondo Ele É Meio Grande Ó Com Uma Bolinha De Massinha Branca Vocês Vão Colocar Aqui E Por Algum Motivo Quando Ele Está Na Forma De Ger 4 Ele Ganha Uma Olheira Porque Não Sei Eu só sei Que ele Ganha Uma Olheira Eu acho Que condiz No design De Eu vou Esfregar O chão Com a Tua Cara Meu Parceiro Pra Dar Um Ar Mais De Fih Eu vou Te Deitar Na Porrada Quando Ele Está Lutando Aqui Ó A gente Coloca Aqui Assim Ó Então A gente Faz Um Furinho Aqui No Olhinho Dele Que É Pra A A Colocar Uma Bolinha De Massinha Preta Um Pouco Menor Que Isso Pouca Coisa Pouca Coisa Menor Ok A gente Coloca Aqui Assim Então A gente Joga Aqui E é Mais ou Menos Assim Que tem Que Ficar O Olho Dele Mesmo Caraca Putz Grilo Eu Fui Eu Fui Fazendo Fui Fazendo Ficou Melhor Do que Eu Esperava Calma Deixa Eu Puxar Um Pouquinho Mais Pra Cá A Olheira Dele A Orelha De Quem Não Dorme É Tipo Uns Quinze Anos Comenta Aí Galera Quantas Horas Por Dia Vocês Dormem Eu Pelo Menos Durmo Por Um As Quatro Eu Tenho Um Pouquinho De De Insônia Vocês Vão Pegar Um Pedaço De Massinha Cor De Pele Vão Fazer Uma Pequena Minhoquinha Vão Achatar Um Pouco E Vão Colocar Aqui Por Cima Do Olho Dele Desse Jeito Na E Que É Pra Ajudar Um Pouquinho A Dar Uma Aderida Também Deixar Com Um Ar Mais De De Insônia Ainda Na Cara Dele Da E Dessa Forma Vai Ficar Mais Ou Menos Assim Da E Agora Com Uma Bolinha Pequena De Massinha Cor De Pele Vocês Vão Pegar Aqui Assim Deixa Pegar Mais Um Pouquinho Que Tá Um Pouco Pequeno Ó Vocês Vão Pegar Um Pouquinho Aqui Assim Vão Ter Que Deixar Mais Ou Menos Nesse Formato Parece África Não parece África Galera Igualzinho Ó Vocês Vão Colocar Aqui Na Lateral Da Cabeça Dele E Com Uma Ferramenta Que é Pontinha De silicone Nós Damos Uma Aderida Damos Uma Arrumadinha Aqui E Temos Temos Que Desenhar Uma Espécie De S Aqui Ó Desse Jeito Então A gente Dá Um Furinho E Jogamos Um Pouco De Massinha Por Cima Desse Furinho Pra Deixar Mais Semelhante A Uma Orelha Daí Pra Fazer O Cabelo Dele É Quase O Mesmo Processo De Fazer O Cabelo De Um Sayajin Vocês Vão Pegar Grandes Pedaços De Gotas Ó Mais Ou Menos Assim E Um Pouco Aqui Nas Pontas Vocês Dão Um Envergadinha Assim Nela Porque O Cabelo Dele É Desse Jeito Ondulado Daí Então Vocês Vão Colocando De Pouquinho Em Pouquinho Na Cabeça Dele Esse Cabelo Ondulado E É Basicamente Isso Agora Vou Dar Um Pequeno Corte Fazer Esses Detalhes E Quando Terminar Eu Finalizado Aqui O Luffy Jair 4 Snake Man Feito Com Massinha De Plastilina Espero Bastante Que Tenha Ficado De Acordo Com O Que O Inscrito Pediu E Tá Aqui Uma Coisinha Que Eu Tinha Feito Errado É Que A Pupila Do Olho Dele É Vermelha E Eu Só Percebi Isso Na Hora Que Eu Tava Fazendo Cabelo E Também Eu Não Tinha Percebido Antes Por Caso Que A Pupila Do Olho Dele É Tão Pequena Que Eu Nem Conseguia Ver O Vermelho Só Depois Quando Eu Achei Umas Imagens Do Rosto Dele Mais Próximo Que Deu Para Ver Direito A Pupila E Também Deu Para Vermelha Mas Tá Aqui Ele Finalizado Aqui Espero Bastante Que Deu